Aqui que acontece, o que se fala muito hoje na internet, da técnica de pixelanting, né? Quando a gente faz essa palhetada externa, se a gente palhetar na direção pra baixo, direto nas cordas, quando a gente for fazer esse salto, principalmente os saltos maiores, né? Por exemplo, da corda lá pra corda C. Se a gente fizer um movimento pra baixo, literalmente, a gente vai acabar raspando a ponta da palheta nas cordas que a gente tá saltando. Então, pra fazer esse salto, a técnica de pixelanting, ela sugere que quando a gente for palhetar, a gente vai palhetar pra fora, né? A gente vai fazer essa ação. Imagina que eu tenho as duas cordas aqui, né? A corda Ré e a corda Si. A nossa palhetada pra baixo, ela vai pra fora e a nossa palhetada pra cima, ela vai também pra fora, né? A gente tem esses movimentos aqui. E acaba sendo um movimento circular, né? Você vai fazendo esse movimento e rapidamente isso é quase não percebido. Se a gente fizer uma palhetada pra baixo, rente a corda, a gente vai acabar travando a palheta por dentro das cordas. E aí as cordas que tiverem internas, né? A gente vai acabar acertando, então a gente também não vai conseguir voltar, né? Com a palhetada pra cima na própria corda. Então a técnica de pixelanting é uma palhetada pra baixo, indo pra fora e uma palhetada pra cima também, indo pra fora. Basicamente é esse movimento. Qualquer par de corda, né? Mesmo que sejam adjacentes, mas quando a gente estiver soltando isso daqui é ainda muito mais eficiente, né? Esse é o grande segredo desse tipo de palhetada. Aqui eu vou construir uma progressão de acordes, eu vou colocar os três acordes em sequência. Então eu vou colocar esse acorde aqui que eu tô apertando nas casas 7 e 7. Aí eu vou abrir o meu dedo 1 e ele vai pra casa 3. Não muda nada, o padrão continua o mesmo, mas a gente vai estar virtualmente aqui num dó maior, né? E mudar pra nota Ré também com o meu dedo 1 na casa 5 aqui da corda lá. Esse primeiro acorde acaba sendo um Mi menor. Então a gente vai ter essa progressão aqui. Dó maior. Ré maior. Mi menor. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.